O estilo de vídeo que vocês tanto curtem no canal tentando evitar o 7x1 conquistar a Copa do Mundo de 2014, ele tá de volta. Só que dessa vez a gente vai pegar um Bomba Pet lançado em 2014, justamente feito em cima pra Copa do Mundo daquele ano, a Copa do 7x1. E bora ver se no Bomba Pet a gente evita e ainda de quebra conquista o Hexa. Já estamos então, olha só o chaveamento Brasil e Alemanha, Argentina vs Holanda, a mesma semifinal daquele ano. E o Bomba Pet tá maneiro cara, Bomba Pet Golden. Quem jogou esse Bomba Pet na época ou joga até hoje, sei lá, deixa aí nos comentários. E só pra constar, vamos jogar com 5 estrelas, o nível mais difícil desse Bomba Pet. Caraca, que maneiro as bandeiras aí da seleção brasileira. A Alemanha obviamente tem muito menos torcedores, a Copa era no Brasa e galera comentando ali ó, penta campeão tentando o Hexa. Vamos lá pra dentro. Deitou no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Olha aí que tem todas as faces pros jogadores do Brasil e também da Alemanha, que por sinal não tá com o Neuer no gol. E o Brasil tá com o Thiago Silva e Neymar, dois que não jogaram aquelas semifinais. Autoriza o árbitro nos gramados do Brasil, tava um tapete, bola tá rolando, aí já tem o Neymar. Tocando pro Oscar, vamos lá Hulk, marcação alemã, tá bem fechadinha ali, tem vários jogadores. O Marcelo já vem de cruzamento, Fred tava longe. Sobrou com a gente hein, já vamos abrir essa jogada pro Michael, se ele acompanhasse a jogada. Aí o Ozil tentou carregar, Paulinho, boa, já vem o Brasa. Aí o Oscar, o único gol do Brasil no 7x1 foi do Oscar. Ele tá aí jogando, tentou bola, o Hulk domina a primeira, vai pra dentro e toma um carrinho. Teremos o primeiro cartão hein, amarelado o Marco Reus, que não foi pra aquela Copa do Mundo. Ele tava lesionado às vésperas da Copa. Já tem Ney, Ney e Oscar, tabelinha flui, olha o Brasa, olha o Neymar chegando pra bater pro gol. Gol, tentei dar aquele tapinha né, pra surpreender o goleiro, mas chutamos muito alto. Agora Hulk, Oscar, Hulk de novo, vai que vai, vai que vai, disparou no R2, linha de fundo, cruzamento pro Fred. Frederico Don Fredon, é gol do Brasil. Gol do Fred, vocês só vão ver aqui no Bombapete, na Copa do Mundo. Olha aí a jogada. Ah, mano, cruzamento perfeito. E o goleirão que não é o Neuer, tá de brincadeira, que frango. Fala no Oscar, chama, só vem Fred, prepara pra canhota, bateu no canto baixo. Pichu do goleiro alemão. Boa jogada do Fred. Olha como tá maneiro esse Bombapete. Tá maneiro demais, moleque. Ele foi criado realmente na época da Copa do Mundo, não foi agora que o pessoal fez não, hein. Tem muito espaço, chegou pra bater, foi travado, vem de novo. Schurli fez gol no 7x1. E ele empata o jogo, né. Vacilo da defesa. Olha a cara do Júlio César. Parece que ele tá pensando no 7x1. Vamos lá, Oscar. Já lançou o Hulk, posição legal, hein. Posição legal do Hulk, solto a bomba. Mas aí já tava sem jeito, né. Tava mal preparado ali pro chute. Espera o Ney. Bora pra cima deles, Ney. 360. Tentou o drible. Volta no Ney de novo. Fred, dele pro Oscar. Caprichou. Mas não entrou. O Brasil quase mete o segundo. Com o cara que fez o nosso único gol no 7x1. E a falta pra Alemanha. Marco Reus na batida. Mandou mal. Enquanto sem alteração até agora. E vem o Brasil de novo. Hulk girou e tocou. Aí o Oscar. Espera a passagem do Ney. Vamos botar a velocidade, Ney. Um minutinho de acréscimo. O Neymar acelerou. Tentou e conseguiu a finta. Vai de novo. Deixou no chão. Joga da daça. Joga da daça. Daça. Daça do Neymar. Ai. O que a gente vai fazer, mano? O goleiro pegou com o pé. Essa bola tinha muito endereço. Vamos lá que vai ter mais esse escanteio. Bola dele pro Maicon. Olhou pro meio. Tem opção. É o Neymar dominando. Fintou. E cavou a falta. Daí é meio gol pro Neymar. Quem sabe, rapaziada, Neymar. Neymar Júnior. Se ele tivesse esse 7x1, jamais existiria. Isso aí é fato, cara. O Brasil sentiu muito a lesão do Neymar nas quartas de final. Naquela pancada sofrida pelo Zunigan da Colômbia. Aí o Ney aqui, ó. Aí, velho. Não tem o que dizer. O Ney, ele é fora de série. Vai acabar, hein? Ou será que não? Acabou sim. Eliminamos a Alemanha. Não tomamos o 7x1. E ainda vencemos por 2x1. Fred e o Ney marcaram. E a gente vai pra decisão dessa Copa de 2014. E a Holanda acabou eliminando a Argentina por 1x0. Na vida real, eles foram eliminados, né? E a Argentina perdeu a final da Copa pra Alemanha. Aí a escalação brasileira focada pra decisão da Copa do Mundo. Todo mundo concentrado. A Holanda tem uma seleção forte. Sempre tem, né? Toda Copa do Mundo os caras chegam bem. E vem bola. Juizão já autoriza. Tá rolando. Bora que bora com o Neymar. Tentar escapar aqui logo de cara. Botou na frente. Aí o Ney. Pra cima deles. Neymar. No corte não deu. Tem a Holanda no cruzamento do Van Persie. Ninguém fechava. O Brasil escapa. Aí Paulinho pro Fred dele e pro Ney. É hora de ir pra cima. Vai pra cima deles Neymar. E botou na frente. Ninguém pega. Ele é demais. É muito rápido. Vai, vai. Boa. Toca pra trás. E os caras vêm tentando cavar essa pra cima do Júlio César. Mas a experiência ali do nosso goleiro, ela é muito mais precisa. Mas Holanda, último ataque do primeiro tempo. Estão começando a gostar do jogo. O bola explode no travessão. Thiago Silva afasta. O Hulk já bica pra longe também. E 0x0. Por enquanto estamos indo pra prorrogação. E vamos mexer no Brasil. Rapaziada, eu vou tirar o Fred e meter o Jô nesse time, hein. E olhando aqui nos reservas, vou botar o Hernandes. Ué, o Hernandes no lugar do Paulinho. Eu acho que seria melhor no lugar do Ramírez. Vamos fazer esse esquema. E o Bernard vou tirar o Hulk pra colocar o Alegria nas pernas do Felipão. E já vem aí o Brasil no ataque. Bola com o Neizinho. E puxou ali na ponta e ele vem. Olhou pra área, caprichou. Mandou pro Jô, que é muito alto. Só que não chega pro Jô. Defesa da Holanda já vai tentar dominar, mas o Brasil pressionando. Vamos, Oscar. Vamos, Brasil. Aí o Jô dominando o Neymar, tá sozinho, enfiada de bola nas costas do holandês. O Neymar vai pra dentro. Capricha, Ney. Capricha, parou. Bateu forte. E o goleiro holandês espalma. Bernard não deixa ela sair, mas também devolve pra Holanda. Voltou de novo. Aí o tapa muito à frente pro Jô. Runtelar, Runtelar chegando. Marcelo no calcanhar dele. O holandês ainda conseguiu explodir essa bola na trave, ó. Sem ângulo. Quase que ele surpreende o Júlio César. Bola chegou pro Ney. Já olha no meio campo. É dele pro Paulinho. O Brasil tenta acelerar a jogada. Aí o Jô domina, olha. Oscar. O Jô passou de novo. Que bola do Oscar. Vai, Jô. Fintou o goleiro. É agora, tá sem goleiro. O Jô. O Brasil, senhor. Gol do Brasil. Pode ser o gol do Wexa. De onde menos se esperava. Ele entrou no segundo tempo. Pintou o goleiro. Aí ficou quase sem ângulo. Mas tinha uma visão. E essa visão ele acertou em cheia lá dentro da rede. Vai acabar o jogo, hein. Já estamos nos acréscimos. Aqui o Neymar dominava. Mas fim de papo. O Brasil conquista o Wexa em 2014. Se o Thiago Silva e o Neymar tivessem. Olha só o Júlio César ali. Neymar carregando ele. Brasil comemorando pra caramba. Vibração a flor da pele com todo mundo ali, ó. Não temos a taça da Copa. Porque a gente já começou nas semifinais. Então utilizamos a taça da Copa Konami. E quem levanta foi o Davi Luiz. Que isso, hein. Deram uma abraçadeira pra ele, cara. Poderia ser o Júlio César. Poderia ser o Thiago Silva. Até o Neymar. Mas deram pro Davi Luiz. E é isso aí. Júlio César segurando a taça. Tamo junto, rapaziada. Foi mais um experimento dos canais de Erason Gamer. E se curtiu e se ama a Bombapete, deixe seu like e curta aí. Tamo junto. Até mais.